Passado a euforia da comemoração, a gente fala agora com o Neto Siqueira, que hoje ele é um vereador de fato, porque para se fazer de direito agora só falta assinar os protocolos. Mas a gente está agora com o Neto Siqueira, ele que é um dos vereadores eleitos, um dos novatos, que a gente está agora trazendo para você as primeiras impressões dele com essa entrevista com a gente no nosso canal. A você aí de casa, que nos acompanha, nosso muito obrigado, e desde já eu agradeço se você compartilhar e curtir o nosso material, tá bom? Neto Siqueira, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde, Júnior, boa tarde ao pessoal da Web Notícia, Web TV. Feito o que você disse, primeiro mandato, de fato vereador, só falta agora de direito, a parte burocrática, diplomação, posse, e aí a posse no caso dia 1º de janeiro. Neto, fala para a gente, você nunca enveredou por esse lado político, apesar de trabalhar na gestão, sempre estar ali discutindo, dialogando, o pessoal vendo com outros olhos, porque uma pessoa que está na gestão sempre leva a consideração das outras pessoas em ser uma pessoa política, mas você nunca tem enveredado para o lado político. Como foi enveredar para o lado político e já engatar uma vereança? É, Júnior, assim, eu já acompanho política, eu até afirmei diversas vezes nessa campanha, que acompanho política desde os meus 14 anos, né, tenho uma família de políticos, e pai ex-político, o tio, que é no caso nosso atual prefeito político, e já acompanho isso há bastante tempo, e participei da gestão fazendo uma parte técnica, né, e quando foi esse ano surgiu o convite de um grupo, o pensamento de um grupo, de a gente ser candidato a vereador, e me afastei do meu cargo final de março, topei a missão junto com o grupo, e aqui estou hoje, graças a Deus, eleito, 818 votos, e aproveito para agradecer desde já a cada um desses votos, e que, como eu disse na campanha, vou honrar todos eles. Sendo marinheiro de primeira viagem, você esperava ter uma votação nessa magnitude, e que fosse eleito, você esperava, eu sei que a gente entra numa campanha, entra numa disputa para ganhar, mas você esperava ter essa quantidade de votos e ser eleito consequentemente? Assim, a gente não fazia conta de quantos votos, a gente se preocupou em trabalhar, a gente, eu exigi fazer uma política diferente do grupo, o grupo entendeu o que eu queria, e fomos para a rua, né, como eu disse, não fazíamos conta, não tem por que se preocupar com conta, a preocupação tem que ser em fazer uma política diferente, fazer um serviço bem feito, e o resultado seria uma consequência, e graças a Deus chegou a nossa aprovação do povo, e consequentemente a eleição. Neto, o que esperar, o que você espera da tua legislação nesses quatro anos, o que esperar, muito combate, muitas ideias, o que esperar da vereança de Neto Sequeira? Muitas ideias, muitos projetos, diversos requerimentos, obviamente que com muita responsabilidade, foi isso que a gente deixou bem claro em todas as visitas que a gente fez na campanha, e não foram poucas, requerimentos com fundamento, a gente brigava muito por fazer uma política diferente, então, muito trabalho, eu disse direto e continuo repetindo, não vou descansar, a gente assumiu o compromisso com o povo, de estar junto do povo, de uma política olho no olho, já foi feito assim na campanha, e não pode ser diferente nesse pós-campanha e consequentemente no mandato. Bom, perguntar se já comprou o terno, nem precisa, já está tudo ok. É, agora a parte burocrática, de diplomação, posse no dia primeiro, e aí a gente obviamente tem que ir atrás de um terno. Está certo, Neto, para a gente finalizar, manda um agradecimento para quem estiver assistindo, para quem votou em você, para quem não votou em você, e para as pessoas que esperam uma nova gestão nessa Câmara Municipal, diferente ou com mais ideias, com mais trabalhos efetivos. Isso, a gente vai trabalhar muito, quem não votou em mim, obviamente, vai nos acompanhar, e isso foi uma coisa que a gente provocou muito durante a eleição, que o povo tem que acompanhar a política, a gente sabe que a política é no nosso dia a dia, independente de gostar ou não, e nos acompanhem, que a gente vai fazer um trabalho muito sério, um trabalho muito responsável, criticar aquilo que tiver de criticar, elogiar aquilo que tiver de elogiar, que foi bom para Limoeiro, que a nossa proposição da campanha é brigar por Limoeiro, é brigar pelo povo de Limoeiro, e com certeza vocês vão ver um vereador muito atuante. Bom, Neto, muito obrigado pela sua participação, nós do E Notícia Web TV agradecemos. Obrigado, Júnior, e torcer para a disposição, meu amigo. É isso aí, pessoal. Aproveitando o gancho que Neto falou, acompanhem todas as transmissões, todas as reuniões da Câmara Municipal do Limoeiro, e lembrando a vocês que nós, da Web TV é Notícia, transmitindo toda semana as reuniões na Câmara da Casa Professor Agrippino Almeida. Contando com a sua audiência, desde já agradeço imensamente. Júnior Silva para a Web TV é Notícia.